Vert, o tênis queridinho das blogueiras e o que mais combina com o estilo elegante. Será que ele é bom mesmo? Será que vale a pena comprar um deles, mesmo sendo carinho? Vamos assistir esse vídeo pra ver a minha resenha. Estou com o meu tênis Vert aí há seis meses, esperei esse tempo pra dar uma opinião sincera pra vocês. Muita gente falando que ele é duro, que ele não vale a pena, que ele é ruim, que isso, que aquilo. Então, vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou tirar as suas dúvidas sobre ele. Não, esse vídeo não é um publi post, eu não fui paga pra falar sobre o Vert, adoraria, mas era um sonho de consumo meu ter esse tênis no meu guarda-roupa. Eu falei sobre ele num dos primeiros vídeos que bombaram aqui no canal, que é um vídeo que eu falo sobre o tênis branco. Eu não era uma adepta do tênis no meu look, eu nunca fui adepta de tênis nos meus looks, sempre me achei super estranha. Até brinco no vídeo antigo falando aqui que eu me sentia um pouco bob, aquele pezão, sabe? Quando o tênis é branco, então, eu tinha essa sensação mais forte ainda. Mas o Vert era aquele tênis que eu via os looks do dia das blogueiras e eu ficava, nossa, esse tênis realmente é bonito. Se for esse aqui, vale a pena. Eu sempre procurava comprar um tênis branco que ele fosse parecido com o Vert. Mas o meu sonho de consumo era ter ele mesmo. E há seis meses eu comprei, estou usando com frequência, montando vários looks. Não me arrependi absolutamente nada. Muitos de vocês comentaram nos vídeos que é um tênis muito duro. E olha, desculpa, tá? Decepcionar quem estava achando assim que não valia a pena o dinheiro, isso e aquilo. Mas ele não é nada duro. Nada. Eu tenho um pé bem problemático e tanto que eu não uso escarpão. É uma polêmica aqui no canal isso. Eu não uso sapatilhas. Eu não uso nada que seja fechado atrás. Eu só uso modelos slingback ou sandalinhas. Tento cuidar o máximo do meu calcanhar. Porque realmente é complicado pra mim usar calçados fechados. Tudo machuca o meu calcanhar. Tudo, tudo. Como se ele fosse uma pele muito fininha ali. E não dá pra usar calçados fechados. É um tormento pra mim. Inclusive com tênis, tá? Tênis de academia, tênis de corrida. Tudo eu tenho que escolher assim com muito cuidado pra não machucar o meu calcanhar. Outros tênis que eu já adquiri em outras marcas também já machucaram. A maioria dos tênis que eu comprei na vida, eu precisei usar band-aid e algodão atrás até amaciar ali. E depois eu consegui usar realmente aquele calçado. Mas esse daqui, não. Então amiga, eu não sei se você comprou o tênis em uma loja falsificado. Eu não sei se talvez ele não se adaptou ao formato do seu calcanhar. E se adaptou ao meu que não se adapta a nada. Mas arrependimento zero de ter comprado o meu tênisinho verde. Ele, assim, calça muito bem, fica muito confortável. E não, não precisei usar nada pra amaciar aqui, mesmo com o meu calcanhazinho problemático. Vale falar aqui que essa marca, pra quem é mais minimalista, ela acompanha bastante essa filosofia. É uma marca fabricada desde 2013 aqui no Brasil. Com design francês, sim, veio lá de fora. Mas também chegou aqui no Brasil e usa materiais aí do nosso país. Eles trabalham com borracha da Amazônia e do Acre, com algodão do Nordeste, com tecidos reciclados de garrafa PET e EVA de São Paulo. E o meu modelo escolhido é o Esplar. Que, na minha opinião, é o mais feminino e mais elegante que eles têm. Nunca pensei em comprar outro modelo. Esse daqui, pra mim, é o mais maravilhoso. Inclusive, os modelos masculinos eu também acho belíssimos. Acho que homens deveriam investir nessa marca também. Porque tem uns detalhes que só a Verti tem. Olha aqui a curiosidade que a marca se chama Veja, lá na França, mas aqui eles tiveram que mudar o nome. Porque já tínhamos duas marcas chamadas Veja, né? Tem a revista e tem aquela marca de produtos de limpeza. Então não faria sentido ter uma marca de tênis com o mesmo nome. Aqui eles mudaram pra Verti. Esse tênis aqui tem várias cores. Se você é rica, milionária, pode ter vários tênis. Ai, compra uma de cada, como as blogueiras fazem. E como não é aqui o caso da maioria, a gente usa aquele que vai combinar com o mais luxo do nosso guarda-roupa. Na minha opinião, é esse douradinho metalizado, que eu acho que ele fica super feminino. Então fica mais fácil de combinar com vestidos mais rodados, com coisas mais femininas mesmo do meu guarda-roupa. Por isso que eu escolhi essa cor. E uma segunda opção pra mim, sem dúvida, seria o que tem o Vzinho preto. Que tem o detalhe preto. Eu acho que ele fica muito charmoso também. Pra quem tem um guarda-roupa neutro, combina demais. Você consegue usar tanto com uma bolsa bege, nude, de outra cor colorida, quanto com uma bolsa preta. Faz essa combinação aí, fica bem interessante no look. Raiza, esse tênis combina com o que? Eu não sei combinar tênis. Se você tem uma dúvida específica, deixa eu te convidar pra vir pro nosso clube de membros. Que hoje é uma comunidade de mulheres elegantes. Estamos reunidas, tanto em lives que eu faço todas as semanas, com dúvidas bem específicas. Mostrando meu guarda-roupa. Muitos de vocês pedem pra ver meus looks, o que eu tenho no armário. Então eu tô mostrando lá no clube de membros. Tanto pra tirar dúvidas, né? Como eu falei, eu tenho esse vestido, combina com esse tênis. Esse meu tênis, o que você acha? Então todas essas opiniões. Vou comprar esse tênis aqui. Será que atende os requisitos? Tudo isso a gente esclarece de dúvida. É uma consultoria individual, mas que a gente faz ali em grupo. E todo mundo se ajuda nesse grupo do WhatsApp. Tá cada vez mais legal. Se você tem interesse, tá o link aqui na descrição pra você participar. Vale falar aqui que o Vert é feito de couro. Então a gente não pode lavar ele. Quem tem costume de lavar tênis em máquina de lavar, eu não tenho. Então pra mim isso não é um problema. Eu não gosto de lavar tênis em máquina de lavar. Todas as vezes que eu lavei tênis que podiam ser lavados assim, eu me dei mal. Porque eles acabaram ficando menorzinhos. Eles encolheram e foi um fiasco. Então se você tem esse costume, não é o tênis ideal pra você. Esse aqui não. O máximo que a gente faz é passar um pano úmido. Eles recomendam o uso de uma espuminha, né? Com o sabão neutro. Você pega o sabão neutro com a espuminha e você pode passar para limpar. Eu ando bastante com ele. Ele não está sujo, tá? Ele tem umas manchinhas ou outras que eu acho que é normal. Mas realmente passando o pano úmido já fica limpo. Um detalhe que a gente pode procurar em tênis parecidos com esse daqui. Que imprime em elegância e que deixa o nosso look com a cara mais sofisticada. Ele é baixinho, percebe? Ele é bem baixinho. Ele tem as costuras de forma muito delicada. Não são costuras grosseiras. Não tem furinhos. O fato de ser de couro e de ter essa pontinha aqui, ó. Baixinha também. Traz muita feminilidade. Traz muita delicadeza pra esse tênis. Então não é aquele tênis que você vai se sentir o bob. Outro ponto que eu gosto bastante é que ele é um pouquinho mais cavado, tá? Esse modelo feminino da Vert, ele é um pouquinho mais cavado aqui. E isso também traz uma sofisticação que a gente gosta dentro desse estilo elegante e clássico que a gente fala aqui no canal. E um ponto chave maravilhoso pro Vert é que ele tem essa parte aqui, ó. Meio amarelada. Dá pra perceber? Ela não é branca, branca como o tênis. Gente, isso é maravilhoso. Nem eu sabia, tá? Já soube aqui na prática só. Por quê? Quando a gente compra o tênis, e eu já tive o tênis branco, que é todo branquinho aqui, isso aqui a gente não consegue limpar direito. Por mais que a gente tente, com o tempo vai ficando amarelado. E o fato dele já vir amarelado resolve a nossa vida. Porque ele não fica com aquele aspecto de um tênis que envelheceu, que tá mal cuidado, que isso tira a elegância do nosso look. Não. Ele já vem assim, amarelinho, né? Essa cor mais um... Uma cor que não suja tanto. Eu acho isso incrível. Então, se você encontrar um tênis com essas características, mais barato que o verde, se joga, minha amiga, porque é um tênis elegante, sim. E vou passar aqui pra vocês muitos looks usando o tênis verde. É um dos estilos universais, o estilo elegante, mas hoje a gente combina muito com outros estilos. Então, a gente consegue trazer a sensualidade pro estilo elegante, a feminilidade, a delicadeza, o romantismo pro estilo elegante. A gente consegue trazer um pouco de criatividade também. Eu que não sou muito criativa, vocês sabem, eu gosto muito desse estilo mais minimalista, que traz praticidade pro meu dia. Quem se identifica com isso, se inscreve aqui no canal. Curte, comenta, compartilha, deixa a sua opinião. Fica aqui com a gente, vem pro clube de membros, participa aqui conosco, pra gente formar essa comunidade de mulheres cada vez mais elegantes, dispostas a crescer aí emocionalmente, nos seus looks do dia, a tratar tudo isso de uma forma mais simples e mais leve. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, assiste um próximo vídeo aqui, vem com a gente pro clube e muito obrigada por estar aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.